E Três Lagoas conta a partir de agora com um tribunal eclesiástico que vai atender toda a comunidade católica da Diocese de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Os tribunais eclesiásticos são órgãos que julgam questões relacionadas à Igreja Católica, como nulidade de casamentos ou medida contra padres. A Diocese de Três Lagoas passa a contar a partir de agora com o tribunal eclesiástico, que vem de encontro com o pedido do Papa Francisco. O tribunal eclesiástico de Três Lagoas é o terceiro no Estado e irá prestar serviço para os cristãos dentro da justiça eclesial, como explica o bispo da Diocese, D. Luiz Knapp. Veja, o Papa, com a reforma do Código de Direito Canônico, ele propõe que cada diocese tenha o seu tribunal, para fazer com que os fiéis tenham acesso à justiça. Que ela seja, então, próxima, que ela seja mais rápida, que ela seja o menos possível oneroso às pessoas. Assim, então, nós estamos atendendo a essa solicitação do Papa, conseguindo aqui instalar esse tribunal, que vai ajudar os nossos fiéis na procura pela justiça eclesial, encontrar esse organismo próximo, que facilite para elas, de fato, ter a sua vida cristã, de fato, preservada e também assegurada. O bispo D. Luiz explica como é o organograma de um tribunal eclesial. Então, o tribunal demanda de muitas funções. Então, tem funções que os leigos podem exercer. Tem funções que aí é só pessoas do clérigo. Depois, entre as pessoas leigas ou do clérigo, precisa ter titulações. Então, tem algumas funções que é só com titulação. Isso é, um mestrado ou doutorado em Direito Canônico. Tem outras funções que, por exemplo, um advogado, um leigo pode exercer. Por exemplo, um advogado que pode, então, ter algumas funções. Por exemplo, numa audiência com uma testemunha ou uma pessoa que está sendo demandada ou demandante, então, esse leigo poderá, com a profissão dele, leiga, fazer aquele serviço de notário, isso é, de redigir aquela audiência ali. Pode também ser alguém que vai ouvir essa testemunha, fazer audiência, ouvir a testemunha ou a pessoa mandada, demandada. Então, isso também pode ser um leigo que tem essa competência profissional para fazer isso. Depois, o julgamento dessa causa, analisar todo esse processo, aí precisa de ser pessoa titulada. Então, precisa ter um colegiado de três juízes. Dentre esses, pode ter um leigo com a titulação. Mas os demais, os outros dois, precisam ser clérigo para julgar essa causa. O tribunal eclesiástico é muito semelhante ao tribunal do júri cível. A diferença é no rito como é conduzido os processos. Aqui em Três Lagos, o tribunal eclesiástico já está em atividade e 99% dos processos é de nulidade matrimonial. É preciso deixar claro que a igreja não anula uniões sacramentais validamente contraídas e consumadas. Mas pode, após o processo do tribunal eclesiástico, reconhecer que nunca houve casamento, mesmo nos casos em que todos tinham como válido. O diácono Roberto Rabelati, juiz do colegiado tribunal eclesiástico, explica que a ideia do tribunal não é separar nenhum matrimônio. Com o processo de nulidade, a igreja defende o matrimônio e a família. Infelizmente, alguns matrimônios fracassaram e a igreja tem como mãe, como mestra, que dizer que, olha, em alguns casos não foi sacramento. E aí aquela pessoa pode, de verdade, com a declaração de nulidade, lembrar que ela não anula, não é uma anulação, mas é uma nulidade, uma declaração de nulidade, ela pode regularizar a sua situação, quantas pessoas em segunda união, por exemplo, podem se casar, até a gente diz assim, não é se casar pela segunda vez na igreja, mas é pela primeira vez se casar de verdade, como sacramento, na igreja católica. O vigário judicial e presidente do Tribunal de Três Lagos é o padre Oscar Londono. Ele pontua que os serviços oferecidos pelo Tribunal Eclesiástico, em destaque, são as questões de anulidade do sacramento. Isso, exato. O sacramento como tal matrimonial, ele não tem como ser diluído. Mas existem casos nos quais, mesmo que tenha todo aquele ambiente, cerimônia e celebrante, pode ter acontecido uma incapacidade ou algo que tornou este casamento nulo. Então, a pessoa entra com o processo de anulidade justamente para verificar se houve, em algum momento, alguma questão que fez com que este sacramento não tenha se tornado realmente sacramento. Isso é bíblico. Jesus já falava a respeito disso no Evangelho de Mateus 19, onde, a não ser em caso de união ilegítima, ou seja, existem casos de união ilegítima. E, nesse caso, então, não seria sacramento, mesmo que teve toda uma cerimônia. O diácono orienta que as pessoas procurem suas paróquias para depois serem dirigidas até o Tribunal Eclesiástico. O Tribunal Eclesiástico de Três Lagoas vai ter competência para os processos das 10 cidades que compõem a Diocese de Três Lagoas. Então, o ideal, e está no nosso regimento interno, que a pessoa, inicialmente, procure a sua paróquia, o seu paroco, para contar a sua história. E o paroco tem condições de dizer se pode ser um caso de nulidade ou de encaminhar direto para que o tribunal possa verificar.